e aí que dia é hoje dia dois de junho meu aniversário Vou falar pra mamãe Mamãe, mamãe Amor, filha Sabe que dia é hoje? Claro que eu sei, Maria Clara Hoje é quarta-feira Tá bom, quarta Mas que dia do mês? Dia dois Mas de qual mês? Dois de junho é dia de... Maria Clara do céu É dia de ir pro salão arrumar meu cabelo Filha, obrigada Se você não falou, eu não ia me lembrar A mamãe não lembrou Melhor eu falar com o papai Papai, papai Oi, filha Papai, que dia é hoje? Ontem foi terça, hoje é quarta Qual o dia do mês? Dia dois Dois de junho E dois de junho é dia de... Dia de pagar as contas, filha Fui O papai não lembrou Todo mundo esqueceu Do meu aniversário Vou tirar essa roupa E fazer os meus deveres Ela acreditou Engrenamos ela direitinho Agora é hora de tratar Com essa surpresa Tem que ser muito rápido, hein? Vamos lá A ver E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Rafael, você acha que a Maria Cora vai gostar dessa festa surpresa? Eu acho que vai. Eu também acho. Olha, tem mais uma florzinha aqui, ó. Eu vou colocar aqui. E você? Eu vou colocar essa aqui. Eu acho que vai ficar ótimo. E sabe quantos anos a Maria Cora vai fazer? Ó, 12. E ele a gente vai botar, ó, bem aqui. Olha a hora da velhinha. Então vamos lá. A hora da velhinha. Uau! Aqui do ladinho. Muito bem. Agora é só a gente chamar a Maria Cora. A gente fica dali e grita. Quando ela chegar, ela vai ter uma surpresa. Vamos! Então vamos, Rafa. Tá todo mundo preparado? Você tá preparado, Rafa? E você? Também. Tá bem? Então eu vou contar até três. E aí a gente vai gritar. Maria Cora, combinado? Então toca aqui todo mundo. É um... É dois... É três... Maria Cora! Ai, gente, por que que vocês estavam me gritando? Surpresa! Vocês lembraram do meu aniversário! É claro que a gente lembrou, Maria Cora! E agora é a hora do parabéns! Vamos acender as velhinhas, papai? Agora! Parabéns pra você! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Viva Maria Cora! Viva! Agora tem que fazer um pedido e sopra a velhinha, filha! Sim! 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 Crianças, vocês estão preparados pra surpresa? Surpresa? Que surpresa! Festival de Fumaça Colorida! Papai, 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 você sabe o que dia é hoje? Ah, filha, segunda-feira, né? Ah, papai, papai, você esqueceu! É o aniversário da mamãe! Ah, não! Maria Clara, a gente não fez nada! Ela vai ficar muito chateada, filha! E agora? E agora? Já sei, papai! Vamos preparar uma festa surpresa! Uma festa surpresa! Que ótima ideia! Então vamos, vamos! E aí Tchau. 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 Wow. Yay. Papai, se não consigo, me ajuda Claro, filha, me dá aqui Agora eu vou deixar a mesa bem linda Papai, prátios e copos? Ok Palões? Ok, filha Uau, que lindo Prontinho, filha, agora é só esperar a mamãe chegar Papai do céu, esquecemos o bolo E agora? Ah, não E agora, filha, não dá mais tempo de buscar A mamãe já está quase chegando Tive uma ideia, papai Pode deixar comigo Pós Alô, vocês são da padaria? Tem bolo? Eu quero um bolo bem bonito Mas é bem bonito mesmo Obrigada, já está chegando? Oh, a campainha Muito obrigado De nada Uau 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 Yuppie Uau Uau Surpresa Que lindo Muito obrigada Parabéns pra você Ei Essa data querida Ei E sua felicidade Muitos anos de vida Que bom Vamos mamãe, faz um pedido Tá bom, filha Beijo, beijo Tchau Tchau E o primeiro pedaço de bolo vai Para mim Meu pedido Ai Mas não É para todo Que dia mais lindo Que dia mais feliz Feliz aniversário Feliz aniversário Hoje é meu aniversário Hoje é meu aniversário Como eu fui te esquecer E eu estou ainda de pijama Preciso me arrumar Só a Maria Clara mesmo Esqueceu o dia do aniversário Vamos arrumar, gente Então vamos preparar a festa Eu estou ainda de pijama Eu estou vencendo para o aniversário Que eu não faço Minha ideia E roupa que eu vou vim E a bolinha 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 E essa daqui Boa ideia Uau Eu sou benzerra Agora eu estou a arrumar Meu cabelo E a minha Maquiagem Agora sim Prontinha Agora sim Música 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 Tchau. Cheguei. Uau. Que linda. Mas que princesa mais linda. A netinha da vovó ficou maravilhosa. A minha festa ficou muito linda. Muito obrigada gente. Vamos comemorar? Vamos. Olha que bolo mais lindo. Vamos decorar? Claro. Vamos, vamos. Olha o que a mamãe tem. Isso. Muito bem. Agora tem esse. E tem esse filha. Põe ele aqui ó. Pertinho assim. Ficou perfeito. Maravilhoso. Mas tá faltando alguma coisa Maria Clara. Será que é? Mamãe. Ela é a velhinha. É verdade. As velhinhas. Espera aí, tá? Onze anos. A mamãe vai botar aqui. Deixa eu colocar uma. Então vamos gente. É hora de cantar. Parabéns. Vamos. Assente a velhinha papai. É um. É dois. É três. Parabéns. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva a velhinha. Viva a velhinha. Viva Maria Clara. Viva Maria Clara. Viva. Um abraço pra mamãe. Um abraço pra papai. Um abraço pra papai. Um abraço pra papai. Um abraço pra papai. Galerinha. A Maria Clara ficou mais velhinha. Completou onze aninhos. Né filha? Galerinha. Muito obrigada por me acompanhar. Mais um aniversário. Beijo. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.